A mediunidade em desequilíbrio ocorre quando você já despertou para esses fenômenos mediúnicos, quando você começa a ter todos esses sintomas de mediunidade, de uma percepção maior do mundo, mas você não tem entendimento, você não estuda sobre o tema, você não procura entender que processo é aquele, e aí isso te causa medo, e o medo muitas vezes te coloca numa baixa sintonia, numa baixa frequência. Você sintonizando com espíritos mais baixos também, e tendo todo o seu processo mediúnico aflorado, você começa a receber mensagens, orientações e até perturbações desses espíritos. Então se você sentir que está num processo de despertar mediúnico, procure estudar, procure entender todo esse processo para você ter equilíbrio na sua mediunidade.